Mariquinhas Mariquinhas Entrei onde era a sala agora está A secretária, o sujeito que é linguinhas Mas não vi colchas com barra Nem viola nem guitarra Na espetadelha esportivas das vizinhas Debe o cocrevo a casa Costumo a vir à Asfestes Tirando deste ano os outros todos Vimos à própria Dometis com uma boa sangria para se começar a noite e tentar um bom convívio com os amigos. A Juventude Cruxense está cada vez mais presente nas festas e tem orgulho nas suas festas? Sempre esteve presente e sempre vai estar presente e tem muito orgulho nas suas festas. O que é que achou da comida? Olha, é boa. É diferente do que eu aprendi a comer lá em Angola, porque eu sou angolana, olha, mas só gostar. O que é que comeu? É o meu prato preferido, é o leitão assado. Em França não há leitão assado? Mas não é igual. Quem não conhece, que venha para de alguma forma conhecer a nossa cultura e as nossas tradições, os nossos hábitos e costumes. Somos pessoas que recebemos bem, em ambiente descontraído e tranquilo. Eu acho que toda a gente deveria de cá passar, porque temos o Rio Lindíssimo e as festas aqui são sempre muito boas. Festa e harmonia é o que não vai faltar. Vem mais festas por hoje! Festa e harmonia é o que não vai faltar. Festa e harmonia é o que não vai faltar. Festa e harmonia é o que não vai faltar. Festa e harmonia é o que não vai faltar. Festa e harmonia é o que não vai faltar. Festa e harmonia é o que não vai faltar. Festa e harmonia é o que não vai faltar. Festa e harmonia é o que não vai faltar.